Eu vivo no meio Onde tem mulher Eu gosto daquela que chega intima Que olha nos olhos, me ganha e domina Sussurra no ouvido, me chama funinho E me dá porrada com muito carinho Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquenta a direita, no pé do meu ouvido Amor faça, mas isso que aumenta ainda mais a sensação Eu gosto, gosto de montão Não sei se é visto ou se é mania Eu quero mulher de noite ou de dia Pode ser morena, mula, toloinha Usou minissaia, cançota na minha Não ligo pra hora, não ligo pra nada Só fico feliz no meio da mulherada Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquerda a direita, no pé do meu ouvido Amor faça, mas isso que aumenta ainda mais a sensação Eu gosto, eu gosto de montão Cuidado comigo, que eu mordo a maçã Sou primo terceiro do Dom Juan Eu sou carinhoso, amante ideal Cuidado garota, eu sou animal Quando a gente faz amor Não escolhe o lugar É no frio ou no calor Dia e noite sem parar É no carro, é no chão Na areia junto ao mar Na escada, no portão O importante é se entregar Mas quando ela quer brigar É tapa pra qualquer lugar A gente rola pelo chão Mas tudo acaba em coração Quem ama sempre pede mais Até sonhando dá prazer E toda vez que a gente faz É como da primeira vez No vai e vem eu vou E o que ela quer eu dou Com lados um no outro Corpo, alma e coração Não é só por prazer É mais do que tesão É muito mais do que paixão No vai e vem eu vou E o que ela quer eu dou Com lados um no outro Corpo, alma e coração Não é só por prazer É mais do que tesão É muito mais do que paixão Não é só por prazer